Fala meus amigos, começando mais um vídeo, seja bem-vindo ao canal Rota Livre pelo Mundo Nós já viajamos há mais de dois anos morando na estrada e contando tudo para vocês Agora estamos aqui no motorhome, na Pantera, que a gente construiu com as próprias mãos E nesse vídeo nós vamos mostrar para você as realidades da vida na estrada Será que é só lugar bonito? Será que é só coisas lindas que a gente vê? Ou será que também tem as rotinas, as partes difíceis da vida? Bom, vem com a gente nesse vídeo e assiste até o final porque tem meiras emoções aí da vida no motorhome Bora para o vídeo E não foi por conta desse veneno aí que você viu que entrou aqui na van, não? Na verdade aquilo lá foi só para aqueles venenos que eles passam aí quando tem surto de dengue, né? E aí estava tudo aberto aqui, entrou aqui, ficou o veneno aqui dentro Mas tudo bem, depois logo passou A questão mesmo foi o calor E aí a gente abriu a janela para refrescar um pouquinho Deixamos duas janelas aqui abertas, né? Essas duas Aí refrescou um pouquinho, né amor? E esse ventiladorzinho quebra galho, mas ele é muito fraquinho Só que aí quem que aguentava o calor? E os mosquitos? Os pernelongos, né amor? Pernelongos Os pernelongos foram cruciais para a noite mal dormida A raquete trabalhou bastante E é isso aí Hoje nós vamos mostrar então um pouquinho para vocês da rotina A realidade para viver no motorhome Será que é só alegria? Vamos ver Aí galera É, eles estão em obras Mas é assim, a gente dorme na rua A gente mora na estrada E é sempre barulho, caos, trânsito Nem sempre Hora do café da manhã É calmaria Vou tirar as coisas de cima Vira o caos, a baguncinha Para depois ter que guardar tudo de novo É assim É assim Usou, guardou, sujou, limpou Porque senão fica uma zona E ó, um pouquinho que deixa fora do lugar Vira uma bagunça, né? A gente tenta deixar o máximo organizado Ó o barulho de novo Então é assim Desculpa o barulho Mas eles falam em obras ali, né amor? É verdade Então nem sempre aquele ambiente calmo, tranquilo, de natureza A gente está na rua e é assim Barulho mesmo O que vai fazer de café? É Crepioca com queijo E pão com ovo e queijo Para mim E cafézinho preto E aí E aí Música Aí, já limpamos o chão Mor, né? Passou um paninho Aqui é bom, a vantagem é isso Um paninho já tá limpo Ali eu vou comer mais grossa a cabine Vou pegar a vassoura, dar uma varrida aqui na cabine Porque aqui fica mais impregnado Nesse carpete, né? Já bateu os tapetinhos Casinha limpa Tudo em ordem, tudo organizado Agora é trabalhar Mor, tá aproveitando Fazer manutenção aqui Ele passou o que, Mor? O VEDACALI que derreteu? É Então, tem que ser um PU40 ou PU55, né? EU mesmo, qualquer um A gente passou um PU Só que daí tinha acabado Aí o que tinha VEDACALI A gente achou que era a mesma coisa, mas não é E o VEDACALI derreteu, né? Derreteu Tem que esperar secar Pra ver se toma banho ainda hoje Senão vai ficar sem banho Pra deixar secando até amanhã O porta-pote vem com funil Mas é pra água Pra abastecer a água aqui da descarga Como aqui tem produto químico Não vou estragar isso daqui, né? Então a gente usa um funil descartável Cortei aqui Ó, vamos abrir bem aqui O reservatório e jogar Isso aqui que vai dissolver os dejetos Espero, né? Pronto Já está Tem que esperar a mágica acontecer Deixa aí até a noite Deixa aí A noite a gente joga no banheiro químico Que tem aqui Eu tinha filmado tudo, Mor Ó, estava lá dentro o porta-pote Mostra lá Estava lá dentro o porta-pote Nós temos um cupom de desconto de 10% Não é, amor? 10% Olha só como é que fica, galera Ah, do porta-pote tem que mostrar aí dentro O porta-pote é pequenininha Ela está agora aberta Olha só Fechando, tá vendo? E é legal que você consegue Guardar suas coisas ali dentro da casinha Por exemplo, papel higiênico Ou alguma coisa que você não quer que mole Tomar banho aqui Com as suas coisas guardadinhas ali E não molha mesmo Fica então aí a dica 10% de desconto MF Soluções Entre em contato com eles Fala que viu no Rota Livre Você está montando seu motorhome? Tem mais desconto para você aqui no Rota Livre Caixas d'água Tecnomac Que fez nossa caixa d'água Sobre medida Material top De excelente qualidade Eles tem 5% O mozinho está aqui Como é que fala? Perguntando aos universitários E ela vai me dando as dicas Ela está organizando aqui Nosso cafezinho Da tarde Que nós já tomamos E galera Eu estou adiando Mas mais tarde Vou ter que limpar isso aqui A gente estava até conversando aqui E não deixar para fazer isso à noite Porque à noite aumenta o fluxo aqui Galera sai do trabalho Vem para cá Passear Passear com o cachorro Então Sei lá Eu não estou me adaptando Eu prefiro Que não tenha ninguém perto Tá? Então daqui a pouco Você vem com nós Nesse trabalho sujo Galera Eu estou deixando essa água cair Aqui dentro do balde Para não ficar molhando O chão aqui Da onde a gente está Olha só Nós estamos num estacionamento No asfalto Tá vendo? Então para não ficar molhando Ali Eu ponho no balde E depois vou descartar No banheiro químico Que tem aqui Você apagou tudo Que nós tínhamos gravado O que você está fazendo amor? Gente Gente A gente já gravado um vídeo Estava tudo gravado Ele apagou Tudo Aí está tendo que regravar Galera Amorzinho Enquanto isso A gente não para Estou tapando o buraco Estamos tapando os buraquinhos aqui Dos parafusos Do armário aéreo Para dar um acabamentozinho Mais bonito É Mais ou menos Quanto está hoje Temperatura? Trinta e um e meio Fora Pessoal Esse aqui então É onde Muitos motorhomes param Aqui é a prainha Vila Velha Lá É o convento da Penha Muito bonito Por sinal Já veio visitar aqui No ano passado Com a traquina Olha só Estamos nesse estacionamento Antigamente Se podia parar ali Onde tem aquela gramada Ali Mas agora não pode mais Tem uma placa ali Estamos nós aqui Ali também tem outros Motorhomes ali também Parados E é isso Nem sempre É uma paisagem linda Mas a praia Já está atrás disso aqui Não é uma praia própria Para banho Eu acho Mas está ali Tem muitos pescadores E tal É bonitinho ali também Vocês viram Se vocês não viram Vídeo passado A gente mostrou mais Para vocês Olha aí pessoal O baldinho está quase cheio O baldinho deve ter O que? Uns 6 litros Sei lá E aí então Eu vou lá com ele Para jogar fora Essa caixa d'água Nossa aqui Tem 55 litros É uma caixa d'água Da Tecnomark Muito top Feita sob medida Olha só Ela está revestida Com um material De galvanizado Sabe aqueles metais Galvanizados Que o pessoal faz Calha Eu levei Numa empresa Dessa Deixa eu fechar aqui Eu levei Numa empresa Dessa E pedi para eles Revestirem para mim Para dar mais uma segurança Olha só Está vendo Como é que ficou A caixa d'água Ali em cima E da metade Para baixo Eu pedi para eles Revestirem Para mim Ficou um acabamento Muito legal Gostei Não vai quebrar Não vai correr risco De bater pedra Nem nada Nem trincar Porque tem esse material Aqui de proteção E é isso Deu certo? Sim Deu certo Joguei Preparado Trabalho sujo Chegou a hora Chegou a hora Vamos ver Ai Deus E eu vou tentar gravar Para vocês Youtube Para o Koi junto Espera aí De cima Não estava gravando Mas a galera sabe Tira aí Solta o porta-pote Alguns aí que acompanham Já tem porta-pote Vai dando dica Para nós aí Galera Vocês que já usam Mais tempo Solta a parte de cima Aqui é limpo A parte limpa Fica na casa Aqui só tem a água Pode pôr no corredor Aqui então Essa vai ficar por aqui Até voltarmos Pronto Desacoplou Desacoplamos Gente dá medo De abrir esse negócio No meio aqui Olha Tem essa alça aqui Que a gente vai usar Para levar Até o banheiro E tem esse sistema De descarte Que é muito legal O porta-pote Da RV Partes Viu? Top Vamos lá Vamos ver se está pesado Deve estar pesado Como que é? É executivo Está com uns 20 quilos E olha que não estava Nem na metade Está pesado Caminhadinha até o banheiro É Кон진 50 quilos Constığını No Claro Bom Em Aguinha, fazer aquela limpada Pronto, tá mais leve agora? Aqui tá leve E aí, como foi a experiência? É de boa, assim, não cheira nada Mas o aspecto não é bonito, né? Meio preto, assim, meio feio É a cor do cocô Só que líquido E não cheira, assim, isso é bom Mas respingou? Não, isso aqui ajuda muito, ó Esse cano aqui Você direciona a saída, é muito bom Agora é só abrir aqui Usar o nosso funil E colocar o produtinho A medida lá de uma caneca e um copinho Tá bom, amor Acho que um e meio tá bom Segura aí Vou colocar um e meio desse Agora fecha E tudo certo Pronto pra uso Agora é isso, galera Já tá pronto Pronto pra uso Aqui já tá com água na descarga É isso Alívio ter porta-pote no motorhome, né, amor? Se não fosse isso, talvez a gente nem ficaria tanto tempo aqui E já passou em ocasiões de ter que agilizar a viagem Porque não tinha banheira Então, RV Partes Fica a dicação aí também Desse porta-pote Top Você que tá montando o motorhome Quantos por cento de desconto, amor? 10% 10% de desconto Em toda loja Em todos os produtos da loja RV Partes Fala lá que você viu no Rata Livre Entra em contato Manda uma mensagem pro pessoal Que eles atendem muito bem vocês Fritada de batata com ovo Fica a receita da fritada pra vocês aí, ó Faz uma cama de batata bem fininha Depois põe por cima o ovo Um queijo se quiser Uma mortadela se quiser Um sal Tampa tudo E pronto A refeição tá feita Proteína e carboidrato Mas nós vamos começar isso não Nós vamos comer arroz, feijão E um alfacinho também Bom Acho que nós vamos fechar hoje, né amor? Vamos nos despedirmos desse vídeo Mas no próximo vocês vêm com a gente Que tem muito mais rotina no motorhome Lugares bonitos pra vocês conhecerem junto com a gente Né amor? É isso aí Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Se inscreve Tchau Tchau